O que é, o que é? É o império no coração O que é, o que é? Ver de braço é paixão O toque do agonô não tem igual A sinfônica sensacional Fico com a poeira da resposta das crianças É vida, é o que é, é o que é, é o que é Na emoção dessa bebida A comunidade, com pouco respeito Sem sol, canta em pé no serrano Sem comparação, a bateria A louca em pé no serrano Cura aí, salve as crianças E não tem a vergonha de ser feliz Cantar, 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 cantar A beleza de ser, o que é, é o que é, é o que é Ai, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser, bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é, diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas se a vida, ela é uma da vida ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma dor que é um tempo e nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É um soco do que é dor, uma atitude repleta de amor Você diz que é do que prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois a magra não é e o ferro é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida, como deram, puderam, quiser Sempre desejar, por mais que esteja errada Ninguém quer a morte, só saúde e sorte E a perda, a moda e a cabeça cheia Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita E ver, não terá vergonha de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar A beleza do ser, mas ela vem Oh meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem legal e será Mas isso não entende que ela é bonita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, que a vida devia ser bem legal e será Mas isso não entende que ela é bonita É bonita, é bonita, é bonita E a vida, que a vida devia ser bem legal e será Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida? Ela é maravilha, amor, é sofrimento Ela é o dia ou lamento O que é, o que é, meu irmão A quem fale da vida da gente é uma ganhada É uma coisa, é um tempo, ele dá um segundo A quem fale que é um fim, este é um pouco É um sombra, o que é, meu irmão A quem fale da vida da gente é uma ganhada E a vida, que a vida devia ser bem legal e será Ela diz que melhor eu morrer no céu, mas eu morrer no céu E o que é, meu irmão, é sofrer Eu só sei que confio na noite, na noite eu ponho a noite também Somos nós que fazemos a vida, como quer ou puder ou quiser Sempre que desejar Por mais despedir nada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a lei com outra hora E a cabeça chica Fica a beleza, a resposta das crianças É a vida, é a vida, é a vida, é a vida Que você tem quem fale, queacăro É, meu irmão, é a vida E a vida, é a vida, é a vida Que você tem a vida, é a vida Jarão E a mansão E o que é, meu irmão, é a vida Plantar, cantar e cantar, cantar Eu disse que membriça A beleza do céu é aquela premissa Ah, meu Deus, eu sei Que a vida podia ser, que melhor será Mas isso não me permite que ela é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Que show o Império Serrano Sem comparação